A cerimônia marca o início da campanha de vacinação contra a covid-19 em Curitiba, que recebeu 23.160 doses nesta primeira etapa. Cinco profissionais da saúde que trabalham na linha de frente no combate à pandemia foram os primeiros imunizados na capital paranaense. A primeira vacinada foi a enfermeira Silvana, que trabalha há 20 anos no sistema público de saúde. Não podemos que essa vacina realmente resolva o problema da pandemia, mas não podemos nos cuidar. Continuamos usando a máscara, o álcool, o apoio das mãos, mantendo o distanciamento. 250 vacinadores vão ser imunizados neste primeiro dia. Na sequência, eles vão vacinar 6 mil idosos e funcionários de 170 instituições de longa permanência da capital paranaense. Os outros grupos prioritários que vão receber a primeira dose devem baixar o aplicativo Saúde Já e fazer o cadastro. É por ele que a população vai ser avisada da data e do local da vacinação. O nosso aplicativo Saúde Já permite que, por exemplo, os meus pais são idosos e eu posso vinculá-los ao meu cadastro e eu recebo as informações quando vai ter o dia e a hora da vacina deles e posso informá-los. Pode ser um neto, pode ser alguém que acompanha esse idoso. O povo não tem o medo da vacina. O povo tem que ter a consciência de que nós estamos com a ciência avançada e que a possibilidade de transformar uma doença mortal numa simples gripe, num simples resfriado, que é o que vai acontecer com quem tomar a vacina, é promissora e pede que ninguém tenha medo de se vacinar. Em todo o Paraná, as primeiras doses da vacina contra o novo coronavírus chegaram a todas as 22 regionais de saúde do Estado em menos de 24 horas. Cumprindo a determinação do governador Ratinho Júnior, menos de 24 horas colocamos as vacinas à disposição dos municípios que já foram buscar, já começaram a vacinar e está caminhando. Agora vamos fazer um balanço disso agora praticamente diário e tenho certeza, vamos cumprir essa etapa com bastante rapidez. O Paraná tem características e conhecimento para fazer uma vacinação rápida. Temos expertise para isso. Vai dar certo!